Querendo salvar o mundo, no fundo é tipo David Blaine A mãe assume, o pai some de costume No máximo é um sobrenome, sou terror dos clones Esses boy conhece Marx, nós, conhece a fome Então, cerra os punhos, sorria E jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia Se uma vida, onde eu sou? Às vezes não tem motivos pra seguir Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda Mas eu sei que vai, que o sonho te traz, coisas que te faz Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda Somos maior, nos basta só, só você Olá e bem-vindos a este broadcast de Seasons Hoje é o Chelsea contra Real Madrid Não, eles não jogaram bem e não foram poucos jogadores Ele pode ser through Mas vai ser o chance É o jogo, mas o baller está lá Isso pode ser o chance Ini pode ser o chance Fui destino Rinaldo em proteção Temo, e Cristiano Ronaldo já está nao Ah, o golfe Cristiano Ronaldo já está atitando A golfe de Cristiano Ronaldo Não se preocupa com ele Não se preocupa com o comporção Dropping his shoulder, rolando it into the bottom left. 1-0. 1-0. Cristiano Ronaldo. Opportunity here, in with a chance. Vai ter o 1-2. So quick, one after the other. The keeper's got no chance because he's hitting so hard that he's right. Oh, we're looking at it again, isn't it?